Oi gente, sou a Mari. Oi gente, sou a Sophie. E hoje estamos aqui pra gravar um vídeo super legal, que é... Abrindo compras da Shayne. Roda a vinheta, uuuuh. Uuuuh. Bom gente, no vídeo de hoje, estamos aqui porque chegou uma... Hummm. Incense, ó. Chegou mais o pedido da Shayne, porque ontem a gente mostrou nos stories. Só que dessa vez a gente vai abrir com vocês. Isso aí. Ficou botando uma caixa de perguntas no meu Instagram e vocês pediram pra mostrar roupas da Shayne. Então, antes de começar o vídeo, vai deixando um like, se inscreve no canal. Ative o sininho de notificação pra não perder nenhum de novo, porque temos 5 vídeos por dia, por semana, caraca. De segunda a sexta, às 6 horas. E você não pode perder. Um dia 5, gente. Não, ainda não. Ainda não. E não se esqueça de seguir a gente no nosso Instagram. Ivanscaliano, marianacaliano.oficial e sofiacaliano. Sigam a gente. E nossa caixa de perguntas também está na descrição do vídeo. Enfim, leia a descrição. Tá, então vamos lá. Primeiramente, que não é essa cara? Pode jogar tudo, beleza? Não. Gente, tem roupa acessório. Tem coisa aleatória que a gente comprou. Mas é sobre isso. Vamos começar sem ter as roupas, então? O que você acha? Tem alguém aqui esperando. Para ser presenteada. Para ser presenteada. Para ser presenteada. A gente comprou um pochete. Que, tipo, nele podia vir qualquer coisa aleatória. Veio o amarelo. Negando. Mas é sobre isso. É sobre isso. A gente pode usar para abrir um monte de coisas. É, para abrir um monte de coisas. Lembretes. 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 Calma. A gente abre para mostrar? Tá, tá. Tá bom, abri. É isso, galera. Ah, ele é um quadradão. Um quadradão. É grande. Tem bastante. É grande. Aí é isso. Para colocar lembretes, etc. Agora. Vamos começar aqui. Agora. Desculpa, eu tomei uma esponja. De maquiagem. Gente, vinha várias coisas aleatórias. Eu adorei essa. Calma, deixa eu ver. Não tinha conseguido abrir. Sem perguntar, né, amores. Olha aqui. Eu achei ela muito linda. Deixa eu ver. E ela é fofinha, gente. Ela é maciazinha. Ótimo. Deixa eu dar uma maquiagem em vocês. Então, né, amores. Muito boa. Ela é linda. É. Adorei. E era uma das cores lá que tinha, né. Que tinha várias na foto. Mas o que eu queria. Gostei muito dela. Agora. Você quer já dar a bolinha para a Mel? Ah. Dá. Vamos dar. Vamos. Deixa eu ver. Olha o presente da Mel. Vamos botar atrás. Vem cá. Mel. Nossa, eu rasquei a embalagem de um negócio embaixo para abrir. Nossa. Vai. Chama ela. Mel. Olha o que a gente comprou para você, amor. Brilha. Brilha. Ai, meu Deus. E boa, gente. Eu senti que a bola... Olha aqui. Deixa eu pegar para eu mostrar para a galera. Calma. Ela é meio durinha. Olha isso. e aí já tá dando adiantado ela vou pegar olha aqui olha eu vou deixar agora ela vira voltando do próximo próximo a próxima coisa a gente então vamos lá a bola foi super aprovada pelo meu ela ama a bola tá então agora vamos lá eu tô muito ansiosa pra esse tá calma esse daqui é um colarzinho de amizade a gente vai usar eu sofia e Gil eu vou abrir pra poder tirar um separadamente porque assim não dá para ver direito né vai são três cores eu acho que eu podia ficar com a borboleta azul porque é com a minha capa ó Mário deixa eu tirar a verdade olha gente aí vem três é de borboleta muito lindo verdade pode ser Mário olha gente tem isso aqui que é de borboleta amarela é amarela amarela com preto tá lindo e tem aqui e vem junto aqui ó esse coisinho em cada a boca de garulho ó ah veio um coraçãozinho isso gente eu não tô conseguindo tirar deixa aí que depois eu vou botar assim direitinho então deixa eu mostrar para ele só as borboletas olha isso coloca aqui gente a Mariana tá azul Mariana tá não consigo abrir só coloca aqui que já dá para ver a borboleta azul e essa rosinha aqui ó aí gente vai separar e a gente mostra para você gente né vamos separar vai é que é aquilo junto né mas eu acho que eu amei achei muito bonito gente sério também amei depois no final do vídeo a gente pode não vai tentar separar ali que a gente bota e mostra para eles aqui agora agora próxima aquisição gente esse aqui eu comprei bem aleatório não rir gente um brinco demais de melo eu tô apaixonada gente tem seis então tipo tem um azul roxinho três pares três pares eu vou usar o roxinho que eu gostei vai abrir para mostrar vai tira tudo vai muito bonitinho que bico tudo isso é muito lindo inclusive vocês podem colocar eles agora eu vou botar agora olha só vamos arrumar os pares aqui gente amarelinho azul azul com rosa esse azul esse amarelo com rosa e esse rostinho eu vou botar o rostinho que você vai botar aí eu vou botar esse amarelinho tá bonito né gente eu vou tirar já voltamos que vovó ai mãe eu quero comprar mais meu deus eu vou comprar mais esses brinquedos a gente pode fazer um vídeo gastamos 100 reais em compras brinquedo e quem quer a gente ó eu amei eu achei muito fofa já tenho coisa para o halloween dia dos noces não tá chamando não sei se é de filho não tá aí eu vamos ficar com o brinco pra galera ela tirou a minha eu amei gente viu gente gente e agiu e agiu que comprar um brinco desse de privada E aí depois tem esse aqui A gente bota Vai agora vamos para as roupas Acabou os objetos E a minha mãe está na luta Tentando separar os colares Então bora para o próximo Gente, voltamos E agora a gente se prepara Tira aqui Azul Amarelo E roxo Só não desperta Ah, mas azul com o rosto Olha aqui Eu acho que rosa é muita vibe da Gil Depois no final do vídeo A gente pode até ligar para ela para mostrar Podemos, verdade Gente, olha quem amou o presente Olha isso, gente Vamos botar agora Mari, me ajuda e eu te ajudo Uma hora depois A pessoa só não combinou com o marshmallow, né? Ficou bem Eu achei que não combinou nada com o marshmallow Mas ficou lindo Mas combinou Mas combinou Bordeleta com o marshmallow Não, ficou muito bom Vamos Não combinou, mas olha só o colar Ficou lindo Mas você nem precisa pôr Porque a gente já sabe que é tipo da mesma cor Mas é muito lindo Depois no final Vou separar isso aqui Vou deixar para a Gil Vamos usar Tá, então vamos lá Gente, é o seguinte Próximo Temos aqui biquíni A gente comprou E tem o jopã Porque a gente quer usar a parte de cima De top Isso Será que a gente falou certo? Não Não, se falou não Porque a parte de baixo Troca o de baixo também, né? Troca tudo Mãe, mas as partes de baixo Das gringas são enormes Eu vou levar para apertar Vamos lá Olha, eu tenho medo até do top Não dá O meu dá Porque ele tem como apertar aqui O meu não sei Eu vou Eu acho que vai ficar bom Mas qualquer coisa também Eu vou vestir Querem mostrar como fica? Então Galera, aguarda que elas vão voltar com os tops Voltou, a Jaleia, gente Tá meio largo Elas acharam um pouquinho largo Não, o meu não ficou largo Eu gostei Eu só não sei se ficou muito meio estilo assim Vira de costas, Mariana Eu gostei Eu acho que o da Mari Você vai mandar apertar um dedinho Ou dois dedinhos aqui do lado Vai ficar ótimo O meu não ficou O meu tá perfeito Tipo, tamanho É Mas olha aqui Eu não sei se ele ficou Olha, ele ficou muito legal, tá? Eu achei bonito Você achou? Eu achei Ah, gente Eu acho que numa produção Uma saia de brilho Uma coisa assim É Maquiada Vocês vão curtir mais É, às vezes a gente mais arrumar Gente, não vou falar que eu não gostei Não gostei Porque tá meio largo Então, tipo, sei lá, sabe? Ah, gente Eu acho que só apertando isso aí Você já vai sentir diferença De início, achei bem Examos Gente, isso eu achei que não ficou muito bom Só que agora eu tô olhando E até que não ficou tão ruim, não É, eu também Aí, tipo, vou arrumar Dar uma maquiagem Isso aqui, lógico, vai ficar melhor Então, vamos trocar de roupa Vamos provar o próximo look Gente, último look Última coisa que a gente comprou Eu amei Só que, tipo, tem a parte aqui Que eu vou usar, tipo, várias vezes sozinhas Ô, Mara, a gente pode botar sozinha Essa parte Pode usar separado É, olhei Olha, eu tive outra ideia com esse Vocês podem fazer vários looks Esse make vestidinho Se botar com um shortinho jeans Também fica bem despojado Sabe? Uma coisa mais... Eu não tô vestindo agora não, né? Gente, mas eu com o cropped Olha, isso aí tem que ter o sutiãzinho embaixo Exatamente Você usa o cropped embaixo Por exemplo, ó Esse... Esses topzinhos rola Entendeu? Ficou muito legal Olha que massa que ficou Esse aqui também, ó Mas você tá vendo? Ficou tão coisa Porque é preto Esse aí também Que deu o detalhezinho aqui, ó Desse... Vocês nem tinham pensado, né? Nos looks juntos E aí numa meia estação O climinho é mais ameno Vamos botar com esse vestido, olha Ele é assim, gente Eu achei Agora... Um detalhe importante, tá? Tem que botar... É... É... Calcinha Cor da pele Que é pra não ficar transparente Porque branco sabe como é, né? Pois é Ah, gente, mas eu gostei Esse com o top Também tem que ficar Também tem que ficar Também tem que ficar Esse, né? Dá pra ir com várias coisas Muito legal, hein? Aí você bota um top embaixo Curtinho, curtinho E bota isso também Tá, então nós vamos botar o top Completo Vou pegar aqui Já voltamos, galera Voltamos, gente Ó, ficou assim Ele, tipo, só é meio transparente, sabe? Eu tinha avisado É Mas, tipo, eu gostei Eu gostei muito mais Eu gostei mais dessa blusa aqui Eu gostei mais na blusa Porque eu não... Dá pra, tipo, usar Vocês lembram quanto foi, não? Eu achei que não ficou muito Nosso estilo É O vestido É Tipo, não sei Então vocês que tiram mais o trópede Do que o vestido Do que o vestido em si Do que o vestido em si É, acontece, galera Compram nem sempre Vem do jeito que a gente imagina, né? Exatamente Mas Isso, então Mas De tudo que vocês compraram Eu acho que Tá aprovado, gente Temos um saldo positivo, né? Foi positivo Foi positivo, sim Se vocês gostaram A gente pode fazer uma parte 2 Aquele vídeo que eu dei A gente Gastando sem Comprando vários Várias coisas Experentes Brincos Tudo Ver se a gente acha uma roupa, né? Mas Nossos Os cropped E essas coisas assim Então é isso Foi o vídeo, galera Um beijo e a Até o próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas por Querida Criança